Música Beleza galera, a gente tem que tentar agora encontrar o Gabriel, pelo menos né, falar com ele, eu acho Tem um porteiro aqui, vamos falar com o porteiro Nossa, ele é igual o Axel, ele é grandão Olha, tem uma DJ ali, vamos ver Olha o Lucas aqui Fala aí Lucas Meu xará Seu amigo machucou meu porco, você venceu, foi merecido Seu amigo machucou meu porco Ok, talvez, mas eu não tinha nada a ver com isso Ele ainda está perdendo, sabe Desculpa Espero que você encontre ele em breve Bem... muito bem Lucas é uma figura, né Vamos ver se... a DJ, DJ, vamos falar com a DJ Ah, chavei que é na DJ, Jesse Usar? Como assim usar? Ótima música, estou procurando... dançar, vou dançar Olha lá, olha lá, estou dançando Olha o Axel aqui, está vendo as galinhas I thought you could just wiggle right out of that trap, didn't you? Well, wiggle as much as you want. You're not going anywhere. Axel, listen up. Any chance you've seen a creepy-looking beardy guy anywhere? No. Petra told me what happened. I'm keeping an eye out for him. Okay, so I got a little distracted. It's just this machine presses all my buttons. Unnecessarily complicated, mean to birds for no reason. It's just... When something like this calls you got a hand, I swear. As soon as the demonstration is over, you're messing around, we need your help. I was looking, I swear. I've just got a short attention to say. Have you seen Ruben? I was hoping he might have made it to town while I was distracted. I haven't seen hide nor hair. But I'm sure he's fine. He's a tough little ham. Axel? All right, all right, I'll look. Axel, para de brincar, pèo. After I watch one more chicken get on. Ha, I see you now, weirdo. Estou vendo, esquisitão. Tá, a gente tem que ir para onde agora? Acho que é para trás, não é não? Ah não, é para frente. Tá, beleza. Tem umas pessoas com máscara de... Opa, é o cara... É o cara chato. É o cara chato. Agora não, Aiden. Aiden. Ivor. Vamos ver quem é Ivor. Ah, é ele. Hey, o que você acha que você está... Ah, seu cabelo é igual. Também achei. Eu disse que eu estava desculpado. Nossa, o cabelo é igual. É o Ruben? É você? Não, é o cara vendendo carne. É o açougueiro. Nossa, não mata o Ruben, não. Ruben! O que é a grande ideia? Estou tentando fazer um negócio aqui. Esse é o meu cabelo! Oh, realmente? Bem, eu encontrei ele fora nas ruas, então eu acho que ele faz ele o meu cabelo. Não é o cabelo mais cabelo que eu já vi. Ele não é a comida dele para mim agora. Dele para mim agora, seu cabelo. Dê-me agora. Você não estaria me afetando, não é? O que se eu sou? Eu não estou interessado em conversar com você. Eu posso ser amenável a algum tipo de trade. Não é que você parece que você tenha muito valor. Eu tenho que ter algum tipo de retorno à minha investição. Ah, vou ameaçar ele, filho. Dê-me de volta meu cabelo. Tudo bem, seu maniaco. Tudo bem. Pegue-o. É o seu. Vamos lá, Ruben. Desculpa, Ruben. Eu nunca deveria deixar você correr nas ruas. Ele é bravo. Oh, bigadudo! Uh, o que roubou nós? Como que corre? Ah, aperta a shift e ele anda mais rápido, galera. Olha lá. Parece que ele está indo para a sala. Nós vamos ter que ir atrás da usher para o seguirem. Vamos lá! Vamos! Então, sim. Ei. O que vai precisar de nos levar dentro? Uh, os títulos? É isso é muito importante, sai do nosso caminho. Sai do nosso caminho. É isso tudo de nosso caminho, nós temos que entrar dentro. Eu preciso de você mostrar os seus opos, ou eu tenho que parar aqui. Chiquin! Chiqui, chiquin, chiquin! Você tá totalmente aqui. Vocês estão totalmente fracos. Nós temos que fazer algo, como o quê? Esse show foi vendido há anos. Eu poderia passar por aí. Eu vejo um pouco de barriga. Outra ideia é... Nós precisamos de uma distração. Um monte de frango morrendo por aqui. Mas como a gente vai... Ah, meu Deus! Você não está medo de frango. O que você diria se eu te disse que eu queria romper a máquina de frango desse cara para criar a mãe de todas as distrações? Mas você tem que romper aquela panela de gelas. Como você vai acertá-lo? Vamos olhar por aí. Tem que ter algo que podemos fazer. Eu preciso chegar a essa janela, mas a chave está no caminho. E eu não acho que eu posso misturar a chave se ele está por aí. Ei, o que você está fazendo? Desculpa, desculpa. só para o seu entusiasmo regular, entusiasmo da chave. Não faça-me chamar de segurança. na qualidade de segurança. Eu perguntei que puder chegar a essa janela com um bloco de slime. Como que a gente vai poder usar o bloco? Oh, ei, nós nos encontramos de novo. Um bloco de slime, por favor. Nós não damos blocos de slime aqui, só bolas de slime. Ah, então me dá as bolas de slime que eu faço. Você não pode criar seu próprio bloco de slime se você tiver 9 bolas de slime. Preciso de slime rápido. Slime e rápido. Mas eu só... Rápido, não há tempo. Ah, o que é que. Um round de bolas de slime para todos, por favor. O que é que nós temos de usar de slime, nós precisamos de uma outra para fazer um bloco. Ok, temos que encontrar outra maneira de usar de slime, e rápido. Lá. Usar... Usar... Ué... Tem que falar com ela de novo? Vamos lá, né? Ele é muito lerdo! Oh, eu de novo. Só mais uma coisa. Só mais uma coisa. Só mais uma coisa, ma'am. Um outro slime, por favor. Eu não tenho medo. Se eu romper as regras para você, então eu tenho que romper elas para todo mundo, e então eu vou sair do slime completamente. Desculpe. Desculpe. Vamos lá, por favor. Quem vai poder arranjar para a gente? Mas onde? Não tem nenhum lugar para a gente ir. Opa, tem um baú ali, hein? Ah, não. Onde que eu vou arranjar mais uma? Opa! Ah, tem alguém com uma bolinha ali. O que você faria em uma situação assim? Estou certo. Aqui, ó! Fala com o Lucas. 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 Ah, é muito fácil fazer um bloco de slime. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. E mais dois. Eita! Pronto! Uou! Mais um bloquinho de slime. Gross! Eu vou pegar isso. Direito lá. É só você, Jesse. Dê-me um boost. Uou, uou, uou! Eu não apertei muito rápido. É difícil. É difícil, galera. Agora é a nossa chance. Ei! Beleza, agora a gente vai pro templo pra tentar achar o carinha chato. Onde você vai? There. Through that door. O que vamos fazer uma vez que o encontramos? Há milhares de maneiras de jogar isso. Mas considerando que isso não é meu jeito, né? Se ele bater em a gente, a gente bate nele. Lucas se lembrará disso. Você está pronto? Pronto. Vamos, Ruben. Ruben é o mais corajoso de todos. Ih, sei não, hein. Esse lugar é muito estranho. Ah, é a caverna secreta do cara. Nossa, essa posição. O que é tudo isso? Parece que era o baçamento. Um lugar estranho para ter uma escuridão. Ele é ladrão. Ele é ladrão, né? Pra mim, isso está ótimo. Você encontra o crânio. Você encontra o crânio. o crânio, não está roubando. Ninguém nunca me deixa ter divertido. Nós deixamos você ficar com nós. O mais rápido que nós encontramos o que estamos procurando, o mais rápido que nós podemos sair daqui. Estante. Firmeza, né? Tá, a gente tem que olhar aqui. Estante. A gente tem que olhar aqui. Estante. Ah, a espada de ouro é fraca. Beleza, vamos continuar. Ah, o Axel aqui. Fala com o Axel. Ah, poção. Deixa aí, deixa aí, deixa aí, deixa aí. Deixa aí, Axel. Ah, não, você está literalmente fazendo o exato do que eu só pedi você fazer. Não há como ele não vai perceber que o seu potinho fantástico está faltando. Um bom fico sempre cobre seus tracos. Fixou-se. Que filho da mãe. Puxa a alavanca. Puxa. Passagem secreta. O que o diabo é toda essa coisa? Solzand. Ela estava em todo lugar no Nétero. O que é aquele bloco no meio? Eu nunca vi um desses antes. Eu me pergunto se eu só vou pegar um pouco mais perto. Você sente isso? É quase pulso. Não toque nisso. O que você disse, Olivia? Eu estava apenas curiosa. Não esqueça do que estamos aqui. Encontre aquele escudo. Vamos abrir o bloco para ver o que tem dentro. Então, boas notícias e estranhas notícias. Eu encontrei o escudo, mas... O que o diabo? Por que eu risco meu neve para aquele escudo se ele tem dois deles já? Ele estava em uma perda. Nossa, eu sou muito lerdo. Precisamos sair daqui. Galera, tem dois crânios ali. Se ele queria mais um, é óbvio, né? Que aquela máquina era para o Nétero. O Nétero e o Nétero. O Nétero e o Nétero. O Nétero e o Nétero. Essa é a recepia para o Nétero. Mas, oh, o Nétero. É um dos maiores monstros que existe. Nós viemos aqui para encontrar o Nétero. Bem, nós o encontramos. Talvez nós só precisamos pegar e sair daqui. Enquanto nós ainda podemos. Lá vem um Crenca. Ah, pessoal. Scatter! Ah, eu vou entrar no baú aqui, fi. Chegou. Safado. Não me conhece? Ah, espera. Surpreendido? Por ver eu? Não, isso não é bom. Eu pensava que você estava fora de mim, não é? Isso é melhor. Ah, como ele não viu o Max ali? Olha o Ruben ali em cima. Ae, Ruben, esperto, hein? O Ruben é esperto. Ah, não. O que foi isso? Quem está lá? Por que fazer isso? Olá, Ruben. Hi, Ruben. Ah! O que você está fazendo aqui? Hah... O que você viu? kaufen ele só em saudades. Se gráinte, amigo. E aí? Se masonnce, amigo. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Não queremos problemas, vimos o seu Wither, vimos o seu Wither. Eita nóis. Pega ele! Ah, ele vai fazer um Iron. Putz, ferrou. Nossa. Pra baixo! Aeee! O que mais eu tenho que fazer? Pulado, pulado! Come on! Get over here! Vixi! Oh, cara! Isso é tão emocionante! É verdade! E agora, para a primeira vez aqui na Endercon, nós estamos muito prontos para apresentar... ... a uma, a uma, a uma... Gabriel! ... 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